O Parachá dessa semana, o Parachá do Noar, conta a história de ninguém mais nem menos que Noar. É, esse mesmo que foi lá, juntou um casal de cada animal da terra, foi e colocou eles dentro da arca e salvou todas as espécies e a família dele do dilúvio. Agora, se você vai perguntar pra mim qual era o tamanho dessa arca gigantesca que fez o Noar, Bom, a Torá conta pra gente no começo da Parachá. Essa arca tinha 150 metros de comprimento, ela tinha 25 metros de largura e mais 15 metros de altura. Agora você vai perguntar pra mim, pô Vitor, beleza, mas muito grande essa arca e tal, tá muito boa, mas vou colocar todos os animais do mundo, todas as espécies, um casal de cada espécie dentro dessa arca? Olha, tá muito grande, mas é impossível que entre todos. Todas as girafas, javalis, quinocerontes, todos os tipos de, não sei, todos os animais. Para pra pensar o animal que você quiser, ele tava lá dentro, pelo menos um casal. Então como pode ser que entrava tudo isso? E mais, Noar teve que levar comida pra um ano, um ano inteiro ele teve que levar comida pra todos os animais. Sabe quanto come um leão por dia? Como pode ser que coube tudo isso dentro da arca que o Noar fez? Então, pra responder essa pergunta, eu conto pra vocês uma coisa. Realmente, não cabia. É, não cabia tudo que ele tinha que colocar na arca. Mas Deus fez um milagre e fez com que tudo que ele tivesse que levar, todos os animais, todas as coisas, coubessem dentro dessa arca, grande pras nossas proporções, mas pequena pra tudo que ela tinha que colocar dentro. Mas agora você vai perguntar pra mim uma outra pergunta, você vai falar, Vitor, beleza, tá bom, entendi, muito bonita a história, fiz um milagre e tal, e abriu, entrou os animais, mas, já que ia ter um milagre de qualquer jeito, se de qualquer forma ia ter um milagre, ó, faz uma arca aí, sei lá, 10 por 10 aí, ou uma caixinha de um metro por um metro e entra todo mundo dentro. Tipo no Harry Potter, quando o cara entra dentro daquela tendinha e aparece um mundo gigante dentro. Ah, faz a mesma coisa, faz uma barquinha pequenininha, faz uma arca pequenininha, já entra todos os animais, entra Noar, entra a família dele e acabou, e passa um grande milagre dentro da arca. Por que foi que a Chame fez essa coisa, ele construiu uma arca que parecia grande, mas é claro que não ia caber tudo o que ele precisava entrar, ia precisar fazer um milagre de qualquer jeito. Já, se vai fazer um milagre, faz um milagrão de uma vez, por que faz esse milagre? Não tão grande, faz um milagrinho, por que que foi assim? Então, pra responder essa pergunta, a gente tem que entender como é o comportamento de a Chame no mundo. A Chame no mundo, ele se encontra de forma escondida. A gente não vê a Chame por todos os lados, todo lugar que a gente olha, a gente vê a Chame, como ele tá se comportando, fazendo milagres, coisas gigantes, ou abrindo o mar, ou fazendo coisas impressionantes na natureza. A Chame faz os milagres dele de forma escondida. Pra quê? Pra que sempre sobre um livre-arbítrio na mão da pessoa, escolha se ele vai acreditar que isso é um milagre ou não. Isso é parte do teste do ser humano. Saber se todas as coisas que acontecem na natureza, todas as coisas que acontecem na vida da pessoa, são realmente um milagre ou não são um milagre. Como assim? Vou explicar pra vocês. Noah fez uma arca de 150 metros. E cada um agora, quando vai ver, vai saber, vai falar, não, mas pode ser que ele colocou todos os animais dobrados, e a girafa torceu o pescoço, e o rinocerão subiu em cima do crocodilo, e aí eu faço as contas aqui de tudo, e as comidas eram em forma de pílulas, e não sei, e vai inventar alguma história gigante pra falar que realmente o que aconteceu não foi um grande milagre. Agora, se fosse uma caixinha de um metro por um metro, não ia ter o que falar. Certeza foi um milagre. Então isso é parte do comportamento de Hashem no mundo, que ele faz milagres impressionantes, mas sempre deixa uma brecha, sempre deixa uma portinha, pra que as pessoas acreditem que na verdade não foi um milagre que ele fez, pra que na verdade é uma coisa, não, são eles da natureza, na verdade cabiam em tentar encontrar qualquer outra explicação pra esconder Hashem, pra não ver Hashem no mundo. Isso a gente vê com qualquer coisa. Por exemplo, uma sementinha assim, uma sementinha de uma maçã, que de repente um caroço você joga assim na terra, e sai uma maçoeira gigantesca. Uma árvore gigante que saiu de uma semente, que é milagre maior do que esse, é uma coisa impressionante. Quem para pra prestar atenção na natureza, ou para pra prestar atenção no corpo humano, no corpo do ser humano, a pessoa vê que existem milagres impressionantes acontecendo toda hora. Só que quem quer fechar os olhos e não perceber, não vai perceber todos esses milagres. Um outro exemplo disso, é por exemplo aqui em Israel. As pessoas que vivem em Israel sabem que todas as vitórias que a gente teve, toda a eternidade do nosso povo, e as grandes, é impressionante ver as guerras e as formas como Israel venceu todos os inimigos, tanta gente tentando acabar com Israel, e a gente está aqui firme e forte. Como pode ser esses grandes milagres? Agora na guerra de Gaza, na guerra do Líbano, tantos milagres, tantas coisas que aconteceram, de repente veio um avião, jogou uma bomba justo nesse lugar, e conseguiu salvar um monte de gente, e não passou nada, e jogaram mísseis e coisas, e aconteceu. E justo nessa hora, abriram o Beit HaKneser, todo mundo entrou, e ninguém estava lá dentro. Como pode ser que passam milagres tão impressionantes? Então quem quer, pode fechar os olhos e entender, ah, não passa nada, isso é a natureza, não tem nada a ver comigo isso. Mas quem quer, pode realmente abrir os olhos, e ver de verdade, que é a Shem falando com a gente, é a Shem mostrando pra gente, todos os milagres e todas as coisas maravilhosas que ele faz, pra todos nós. Que vocês tenham uma boa semana, quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, ou sugestão, ou quiser só dar um oi, manda um e-mail pra cá, que a gente se fala. Valeu, tchau, tchau.